Salve, salve, meus queridos! Mais um dia de hoje aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estamos aqui no aeroporto de Lisboa. E hoje o destino qual é? Londres. Vamos acompanhar uma partida aí de segunda divisão inglesa. Mewall e chefe de Wednesday. Mewall com uma das torcidas aí mais fanáticas da Inglaterra. Tem o caso aí de que um terrorista do Estado Islâmico invadiu um barco, uma faca, e falou I am Islam. E o torcedor do Mewall gritou Fuck Islam, I am Mewall. Bom, esse é o tipo de torcedor que a gente vai encontrar hoje lá em Londres. E vamos ver aí como é que vai ser essa experiência de jogo de segunda divisão inglesa. E antes de ir para o jogo, vamos conhecer também um pouco da cidade maravilhosa que é Londres. Bora para lá! Essa aqui é Westminster. Aqui que acontece todos os casamentos reais. Príncipe, princesa, rei, rainha. E ali é a entrada, mas está 22 libras para entrar. Só para entrar no rolê. Sem conto. Sem conto para entrar. Aí não dá, né? Aí tem condição. E ali é o fundo, a London Bridge. Um dos cartões postais mais famosos aí de Londres. E a noite ela fica bem bonita também. No caminho do estágio aqui, Dedim. Estágio do Mewall. Estou caminhando aqui desde o centro. São 8 quilômetros do centro até o estágio. Faltam 2,5. Estamos no ritmo. Estamos no ritmo aqui. Vamos que vamos. Olha o caminho aqui. Não faço ideia de onde eu estejo. Mas o Google Maps diz que é por aqui e está por aqui. Não preciso nem falar, né, galera? Mewall você só vê aqui no futebol pelo mundo. Mas aonde? Não tem. Lugar nenhum. Só aqui. Galera que vem para Londres, vem ver Chelsea, Arsenal. Futebol pelo mundo vem para ver Mewall. Aqui, ó. Afastado aqui do centro de Londres. 500 metros aqui do estádio já. Bastante polícia ali. Já passei. E caminho aqui vazio do estádio. O jogo aí é terça-feira, 7h45 da noite. O estádio está lá. Horário bem aleatório. O dia bem aleatório. E a torcida do Mewall é uma das mais perigosas aí da Inglaterra. Sempre tem briga. São realmente hooligans. E aqui o estádiozinho. Bem pequenininho. Fica meio que num beco aqui. Um acesso bem complicado. Não tem metrô. Não tem nada. Bem difícil, puta que susto. Que susto do caralho. Porra. Atrás do ingresso agora e da lojinha do Mewall. Welcome to Mewall Football Club. Estamos aqui. The Dream. É. Mais um estádiozinho aleatório para a conta aí. Dá uma olhada no ônibus do Mewall ali, ó. O ônibus estilo de Londres ali. Esse é o ônibus do clube. Ingresso na mão. 25 libras. Uma facada no fígado. Uma facada. Cento e poucos reais para assistir. Segunda divisão inglesa. Mewall e Sheffield Wednesday. Absurdo. Mas. Prioridades, né, galera? Tem galera que paga 30 libras para ir lá na. Na roda gigante. Na London Eye. Eu prefiro pagar para ver Mewall. Prioridades. Prioridades. Bora entrar aqui no estádio do Mewall, galera. Dedinho. Vamos ver como é que é. Mewall. Estádio bem raiz, pequenininho, perto do campo, com rede, gradezinhas aqui. Futebol respira. Entrada em campo dos times. Começa o jogo aqui no Dedinho. Mewall e Sheffield Wednesday. Pô, os caras estão de sacanagem. Olha a cor da camisa que está. Um time azul escuro, outro azul mais clarinho. Pô, está confundindo demais. Está horrível para ver isso aqui. Está horroroso. Eu gosto pra caramba desse cachorrinho aí. Que tesão. Ele chuta a bola. Intervalo de jogo aqui no Dedinho. Mewall zero. Chefe de Wednesdays também zero. Acho que foi o pior primeiro tempo da história que eu já vi em toda a minha vida. Horroroso, horror. Um horror. Não tem melhor momento. O que eu botei ali foi os piores momentos do primeiro tempo. Se teve alguma coisa. Que vocês viram aí. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser no segundo tempo. Que eu já estou quase pedindo o meu ressarcimento aqui. Pedindo minhas 25 libras de volta. Né? Quase 130 reais aí. É, coisa está feia, galera. Pra ver esse joguinho aí. Se Deus quiser, no segundo tempo vai ter pelo menos um golzinho. Vamos lá. Vai. 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 Galera, 90 minutos, essa porra tá 0 a 0. Que jogo horrível. Pá, puta que pariu, que coisa horrorosa, não é possível, Varja, Varja, 25 libras pra ver isso. Fim do jogo aqui em Londres, mil ao zero, chefe de Wednesday também zero. Jogo horrível, lamentável, acho que o pior jogo que eu fui na minha vida. Horroroso, horroroso. Só digo uma coisa, galera, 25 libras. 25 libras na vala, no lixão, no lixão. Mas fazer o quê? Se não se bastasse aí o 0 a 0, jogo horroroso, ainda tem mais 7KM pra caminhar até o centro aí. Mas vamos que vamos. Mais um jogo ruim pra conta aí, um jogo aleatório, fui pé frio de novo aí pro time na casa. Mas acontece. Torcida do Miol aí que é boa de briga, enfrenta o Estado Islâmico, não é das que mais canta hoje, não fez muito barulho também. Mas, mais uma experiência pra conta aí. E hoje, galera, deixa seu like mais por pera do que por méritos, né? Porque, pela 25 libras e pelo jogo horroroso 0 a 0. E deixa aí, comentário e se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Até o próximo jogo do Futebol Pelo Mundo. Esperamos que um de mais qualidade e com gols. Um grande abraço. Futebol Pelo Mundo.